E agora o volume 5, vamos abrir o volume 5 para ver o que ele tem de bom dentro. Volume 5, todo metalizado, já disse, não faço questão de ser metalizado, mas enfim. Vamos ver se tem alguma coisa, página colorida. É isso aí mesmo. E tem esquemas de armaduras. Tem as super pelis de mandrágora. E tem a sobrepelis de Silpho. Conheço não. Sobrepelis de Silpho. E esse é o volume 5 de Lost Canvas. Então, agora eu vou ler para ver o que eu acho desse Lost Canvas, como é que ele vai indo. Bom, agora vamos ler então o volume 5 de Lost Canvas. Essa maratona que eu estou fazendo. Estou vendo aqui na capa que tem o Adebaran e o Kagarro do Benu. Eu lembro dessa luta no anime, é uma luta bem impactante. Vamos ver no que vai dar. O último mangá, eles acabam tentando fazer o rosário de contas do Shaka. A história então vai ter uma mudança nessa coisa da imortalidade que eu lembro. Mas eu não sei até onde vai a guerra na verdade. Isso é bem interessante. Eu vou ficar de olho também se eu consigo me conectar com os personagens porque é importante. Principalmente o tema, né? Que é bem chato. Mas vamos seguir aqui. Vamos embora. Olha, tem uma menina carregando ela aqui. Está o templo. É uma sentia. Nossa, que cena legal. Eu não entendi esse diálogo. Eu não entendi esse diálogo. Foi uma cena bonita. Parecia uma cena bonita, mas eu não entendi. Às vezes tem uma fala assim que não parece não fazer muito sentido. Eu sou burro mesmo. Por que ele está chorando? Está louco? Ah, ele está morrendo? Por que ele morreu? Ah, ele teve que se sacrificar, mano. Nossa. Os mitos estão no cara legal. Pena que ele é igual ao Chaka. O que o Aldebaran está fazendo fora da casa de touro? Eu não entendo essa coisa, mano. Desclarar as coisas de ouro, mano. Ah, ele é igual ao Aldebaran com os braços. Oh, meu cu, viu, mano? Eu já vi tudo isso. O cara vai ficar chocado com ele com os braços. Ele vai explicar não é mais com os braços. É difícil. Não é fácil. Não é fácil sem fã de cabra deus. Olha o Doco também fora de casa. Eita, demais. O grande mestre pediu. Esse grande mestre é ruim, pelo amor de Deus. E as casas estão saindo por causa do grande mestre. Está enviando, provavelmente. Então ele acha mais estratégico e melhor. Os braços de ouro no campo e não nas 12 casas. Mas a partir do momento que um deles morre. Acho que já seria o caso dele considerar. Mudar a estratégia. Mandou o nome. Olha. Boa, a conversa frata estava muito boa, cara. Cara, tem os diálogos muito ruins, cara. Ah tá. Eles marcaram o treino durante a invasão dos espectros. Faz o melhor sentido. Essa coisa dos bons modos do The Banner pode ser interessante. Tem braço cruzado. A gente já entendeu. Olha que os braços... Caralho, é da hora. Acho mais negativo da negatividade. Ai, para de explicar as coisas. Pelo amor de Deus. Isso é legal. Esse cara aqui não tem nada a ver com nada. Só quer proteger os rados. Esse cagar é da hora. Que personagem bacana de Blast Cranos. Olha o putorão da porra. Todo mundo é veloz agora. Ei, lá. Alça de prata, alça de fudeiro. É muito bonito o desenho mesmo. Ah, e os moleque vieram. Pra quê, bicho? Tudo bem que é legal. Mudei de ideia. Que legal eles dando o capacete pro The Banner. Nossa, que legal. Vixi, que louco, velho. Supernova Titânica. Olha. Não tô entendendo nada quanto eu tô sendo. Legal, mano. Ah, nem foda-se. Ele vai morrer. Nossa, que legal, mano. Bom, 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 bom. Olha o Sagitário. Olha o Rades. Eles são irmãos e irmãos mesmo? Ou é só criação? Terminou o volume 5 e... Bem melhor que o 3 e o 4. Bem melhor que o 3. Porque o 3 é péssimo. Melhor que o 4. Melhor porque o Aldebaran é um personagem muito mais legal do que os outros. O fato dele ser até mágico igual a do Aldebaran, né? Toro, Clóvis Brás, Garanty, aquela coisa toda. Grandão e etc. Pesa um pouco menos. Porque ele é um personagem muito legal. Você vê que tem pessoas que se importam com ele. Toda a questão dos meninos que lidam com ele. Da preocupação que eles têm. Aqui finalmente a Shuri conseguiu criar algo que você consegue se importar. Que eu consigo me importar, pelo menos, com aqueles personagens. Então, esses caras são legais. E tem aquela coisa que eu já disse em outro vídeo. Que o antagonista valoriza muito o personagem que está batalhando. E é o caso aqui. Porque o Cagarro é muito legal também. Então, quando eles se encontram. Os diálogos são bem legais. São bem naturais. O Cagarro é um personagem muito bacana. Então, são dois personagens muito legais batalhando, né? O Aldebaran é pela coisa dos bons modos, né? Que é essa coisa que ele tem de educação. E você percebe que ele tem também isso com os garotos. Porque tem a menina que fica... Não, você tem que chamar pelo nome certo, etc. Com certeza isso é a influência dele. E toda a superação dele. Você entende que... É impressionante. Como em poucas cenas... Eu já entendi que aqueles quatro, três ali... São amigos muito melhor do que o tema... Eu só achei a Doni. Tipo, não é tão difícil fazer, sabe? E ainda não fez. Mas o fato daqueles três amigos serem super unidos. E gostarem muito do Aldebaran. Cresce o Aldebaran. Então, quando eles aparecem lá, eles vão atrás e faz sentido. Primeiro, você fala... Nossa, o que eles estão fazendo ali? Eles estão fazendo ali porque eles estão com medo de perder o seu mestre. Então, faz sentido. Eles entregam o elmo pra ele, etc. Então, é uma cena bacana. De novo... O que ele tá fazendo ali? Não deveria estar protegendo as doze casas. Estão invadindo a porcaria do santuário. Os doze de ouro deveriam estar... Nas suas casas, claro. O grande mestre tá enviando os caras pra missões diferentes. Então, no fundo, o grande mestre tá fazendo de cagada. E aí você fica pensando... Aí começa a enfraquecer esse grande mestre. Porque ele é meio burro. Porque se ele tá enviando as pessoas pra morrerem no campo de batalha... Que não faz muito sentido. Porque você tá gastando uma carta sua muito antes. Você já perdeu a Obáfica. Você perdeu o Asmita. Poderia ter perdido o Aldebaran. Então, assim... Era a hora de voltar pra casinha e... Se invadiu o santuário, invadiu. Então... Esse grande mestre estrategista é... Bem fraco. Teve o final do Asmita aqui. Que ele morre. Talvez faça sentido, porque... Pra criar o bagulho lá. E foi tarde também, porque ele é chato pra caralho. Mas o Aldebaran eu gostei que ele sobreviveu. Ainda bem que se ele tivesse morrido, ele ia ficar muito puto. Porque ele é um calor de ouro legal. O Doku, ele tá sempre em todos os mangás desde o começo. E ele é tipo o Dedé. Ele é um escadinha pra todo mundo. É um cara... Sabe? Um cara branco. Que precisa falar as coisas que o outro precisa responder pro outro ficar legal. O Doku é um personagem extremamente sem graça. Que é uma pena, porque o mote da Guerra Santa anterior era o Doku Shion. O Shion, inclusive, nem aparece. Dos últimos três mangás, né? Cada mangá meio que focou no Cavaleiro de Ouro. Primeiro o Abafika, depois o Asmita e agora o Aldebaran. O Abafika e Asmita, né? Mais ou menos. Só que eu sinto falta ainda. Principalmente porque termina o mangá com o Alônia aparecendo pra Sasha. E a Sasha que tem essa coisa de irmão, etc. Mas irmão como irmão? Eles são irmãos de sangue. É de criação. De novo, o mangá tá no quinto volume. Gastou três desses volumes com Cavaleiros de Ouro. Dois deles morreram. E ainda não tem. Eu não consegui criar conexão nenhuma com o tema Alônia e Sasha. E aparentemente é importante. Porque tem essa coisa do irmão. O tal do Cisifo comentou. Que a outra não consegue se desvincular. A Sasha ainda é. A personagem talvez menos aparece entre os três. Mas a mais legal. O tema mal aparece. Ele chega. Ele tá lutando com os caras lá. Mas de resto nada. Parece que é algo mais paralelo na verdade aqui. Né? A história não é exatamente sequência. Então eu fico um pouco dividido. Porque ao mesmo tempo que é muito legal o Odebaran. Contra o Cagarrão. É muito legal mesmo. Eu fico dividido no sentido. Gastou-se tanto. Criou-se Odebaran. Se Odebaran virasse protagonista é legal. Mas e o tema? Quando que eles vão fazer isso com o tema? E não vão fazer pelo jeito. Porque o carisma de um personagem pra mim depende muito de como os outros personagens se relacionam com ele. Como as cenas são feitas e etc. E o tema? Ele tem toda essa coisa do Yadu que é o Zuriha. Que rola uma amizade forçada. Uma comédia muito mal feita. E lá no começo não criou. E acho que isso vai ser um problema até o final. Porque já colocou cada um nos seus cantos do triângulo. O começo que era onde deveria ter criado. E todo o mangá deveria de alguma forma resgatar um pouco disso. Porque só confiar que você vai desenhar uma cena muito bonita. Que inclusive a Shuri desenha maravilhosamente bem. Você vai desenhar uma cena muito bonita. Com a Sasha gritando irmão. E você vai comprar a ideia. Isso funciona muito bem no Kurumada. Que é o que ele fazia. Do nada ele fazia uma cena muito bonita. Pôs pau do brancinho. Ele botava uma fala e você comprava aquele drama. Mas aqui como a obra se pretende a ser um pouco mais. E ela é em vários momentos mais linear. Mais lógica. Não funciona. Fica faltando. Então o triângulo teoricamente protagonista não funciona até agora. Finalmente o cabelo de ouro bacana. O Odebaran é muito legal. Finalmente o antagonista legal. Porque o Cagarro também é muito bom. Então esse é um mangá bom. A história não foi nada pra frente. Porque nada aconteceu. Na verdade foi só um mangá pro Odebaran ficar legal. Eles conseguiram o Rosário de Contas. E teve um gancho ali no final. Que o Alone apareceu no santuário. E aí eu vou voltar de novo naquela história. Por que ele não pinta o santuário e te estrói? Não funciona. Se não funciona, por que não funciona? Já tentou. Qual é que é? Ele não quer porque ele tem medo da irmã? O mangá ainda não abordou. E parece... Não sei se vai abordar em algum momento. Mas é isso. O volume 5. Vamos esperar as próximas. Não sei se vai acontecer. Não sei se vai tratar. Que é um irmã. Não sei se vai fazer.